A grande escola da vida Dei a ele todo apoio para ser um confessor Mas só tirou nota zero em matéria de amor Mas só tirou nota zero em matéria de amor O vestibular da vida ele somente aprendeu Amar a quem não lhe quer, gostar do que não é seu O pior é que depois o problema vem pra mim É um caso muito sério ter um coração assim É um caso muito sério ter um coração assim Coração você não vê, coração você não sente Reagindo deste jeito, só dá confusão pra gente Você faz parte de mim, mas não quero nem saber Enquanto agir assim, nota zero pra você Enquanto agir assim, nota zero pra você Coração você não vê, coração você não sente Reagindo deste jeito, só dá confusão pra gente Você faz parte de mim, mas não quero nem saber Enquanto agir assim, nota zero pra você Enquanto agir assim, nota zero pra você